Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje vamos falar da nova aquisição, a suposta nova aquisição da Microsoft, a Paramount. Será que vai rolar? O que será que tá acontecendo? Por que tem gente falando que vai ser adquirida a Paramount pelo Xbox? Isso é verdade? Pessoal, eu demorei pra trazer esse vídeo, recebi essa informação há um ou dois dias atrás, eu quero agradecer os amigos que me enviaram, mas eu demorei porque eu queria saber o máximo de informação possível antes de trazer esse conteúdo pra vocês, beleza? Tava muito estranho a forma que isso tudo tava falando, e cara, já posso adiantar pra vocês que... Calma, o que você ouviu por aí é um alvoroço em cima de algo que ainda não é verdade. Aliados, mas pode ser que venha a acontecer no futuro? Talvez. Mas por enquanto, o que a gente tem informação aqui não é nada a ver com o Xbox adquirir a Paramount, beleza? Vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês. Nós temos aqui, né, o site GameVisto que trouxe uma cobertura sobre essa informação. Essa cobertura do site foi tirado aqui, ó, do Wall Street Journal. Eu, inclusive, li a notícia lá, a matéria lá, né? Mas optei por trazer aqui o site BR, né, pra trazer pra gente aqui já traduzidinho, tudo bonitinho em português. Lá eu tive que usar tradutor e tal, às vezes algumas palavras perdem sentido. E o que que tá acontecendo? Após a aquisição da Activision Blizzard, o Bob Kotick, Bob Kotick tem interesse em adquirir a Paramount. Uma coisa é você falar que o Xbox, né, que hoje é dono da Activision Blizzard, vai querer aí fazer a aquisição da Paramount. Outra coisa que é a notícia oficial que se tem, a informação oficial é que o Bob Kotick estaria interessado. Nem quer dizer que ele vá conseguir. Existem indícios de que, sim, se ele tentar, ele talvez possa conseguir essa aquisição, porque a Paramount tá passando por problemas. Mas eu vou explicar tudo, eu vou ler a matéria pra vocês, nós vamos então conversar. E eu vou mostrar pra vocês como, não, o Xbox não vai adquirir a Paramount, como algumas pessoas estão afirmando, ok? O Twitter ficou uma loucura, todo mundo afirmando, ah, vai adquirir, as pessoas começaram a criar teorias. Calma, por enquanto, a resposta que a gente tem é essa que eu vou ler aqui pra vocês. Em poucas semanas, a Activision passará, né, a atuar o seu diretor, sem o seu diretor executivo, o CEO, no qual participa da empresa nos últimos 30 anos. Tá falando do Bob Kotick, que será demitido, que sairá fora, né, da gestão da Activision Blizzard, agora que ele fechou a aquisição. Não tinha nem mais clima pra ele continuar por causa das crises que tinha lá na Activision. No início de janeiro de 2024, o Bob Kotick, empresário americano que foi alvo de diversas controvérsias nos últimos anos, devido a má gestão e a organização da Activision Blizzard, deixará oficialmente seu cargo e parece que ele já possui um novo destino em mente. Então aqui, vocês observam que a matéria tá direcionando não só essa matéria, não só esse artigo, como o próprio artigo oficial lá, né, aqui do Wall Street Journal, eles direcionam como o empresário fazendo uma aquisição e não a Microsoft, ok? O empresário americano que foi alvo de diversas controvérsias nos últimos anos devido a má gestão e organização, como eu já li pra vocês, né, tem um novo destino em mente. Como reportado pelo Wall Street Journal, na última semana, o executivo, por meio de sua empresa interna, esteve na conversa com o Sherry Redstone. A Sherry Redstone, ela é a CEO, né, do National Announcement, atual dona da Paramount Global, anteriormente chamada de via com CBS. Então, a dona, hoje é uma mulher, quem lidera, quem é a dona da Paramount Global, né, ela é dona de uma empresa que coordena outras empresas, tipo a Bethesda, né, que tem lá a sua empresa, tinha a Zenimex como empresa mãe, que administrava os outros estúdios, é mais ou menos isso aqui, pelo que eu entendi, lendo os artigos, ok? Então, não sou o cara mais entendido, foi lendo lá o Wall Street Journal e aqui que eu me interei desse assunto, até então eu nem conhecia a Sherry Redstone, só pra deixar claro pra vocês. Redstone, magnata da mídia, assim como Cote, que vem passando por anos turbulentos em relação pessoal e executiva. Recentemente foi reportado que a Paramount pretende realizar demissões em massas em seu escritório em New York City e ao redor do mundo no início de 2024. Ao todo será um corte de um pouco mais de mil funcionários, se a época do ano sempre tem corte nas empresas, é uma crise, talvez, da Paramount, mas pode ser também um procedimento comum que acontece, às vezes, em várias empresas. A própria Xbox já demitiu, a Sony demitiu, um monte de gente demitiu. Tem demissões que é porque, vamos dizer, entre aspas, rotina, e tem demissões que é por problemas internos. A gente não sabe qual o tipo de demissão exatamente, mas segundo as notícias, parece que a Paramount não anda bem das pernas. Também pode ser que seja por causa disso que vai rolar essas demissões, ok? Isso vem logo após a atual dona da empresa se envolver no caso de Israel vs. Palestina, não estava sabendo desse caso, e apoiado pelas recentes baixas no departamento de consumo de TV a cabo do conglomerado. As operações da MTV, Nickelodeon, Showtime e os conteúdos originais das séries e filmes para o serviço Paramount Plus também sofreram suas maiores baixas de ganho desde 2020. Então está tendo uma crise lá, interna, e por isso talvez esteja acontecendo essas demissões também. Segundo o Wall Street Journal, para contornar a situação atual, a Redstone está numa encruzilhada de duas opções. Vender a Paramount Global e desligar o National Amount totalmente do ramo de entretenimento global e consumo, ou continuar no comando da empresa e reformular inteiramente um plano que pode envolver uma possível venda de subsidiárias do estúdio interno da Paramount para empresas rivais. Entre as duas opções, no entanto, o Redstone parece considerar a primeira mais atrativa. Isso porque foi reportado que a Magnata passou a última semana em reuniões e discussões particulares com o Bob Kotick, bem como o CEO da Skydance Media, David Ellison, sobre uma possível venda total da Paramount de acordo com pessoas familiarizadas com negociação. Aí aqui entra o rumor, né? Qual que é o rumor de que essa reunião que ela teria feito com outros magnatas aí, né? Fosse para discutir uma possível venda da Paramount. Aliado, você não acha que o Bob Kotick pode estar nessa reunião para tentar trazer a Paramount para o Xbox? Cara, tudo pode acontecer, mas até então é um rumor. A gente não sabe o que foi conversado ali, e eu não acredito muito que o Bob Kotick seja tão generoso, né? De ir lá buscar um produto para o Xbox, se existe a possibilidade dele comprar para ele, né? Enfim, para ele ser dono dos negócios. Até porque o cara tem muita grana, né? Parece que, se eu não me engano, eu ouvi dizer que ele tem 90% da Activision Blizzard, né? Ele praticamente era o dono da Activision em questão de ações, né? Então eu não sei como é que funcionam essas coisas mais técnicas, mas é mais ou menos isso aí, o cara tem muita grana, beleza? Caso o negócio seja fechado, Kotick, após 30 anos liderando a Activision Blizzard, trabalhando para a empresa para se tornar a maior distribuidora e desenvolvedora de jogos third party do mercado na última década, poderia se tornar CEO de uma das 4 empresas da Big Four Entertainment, que inclui Disney, Universal Pictures, Warner Bros. Discovery e Sony Entertainment. Então tá falando aqui que ele pode se tornar dono, né? Simplesmente da maior empresa aí, uma das maiores empresas que seria a Paramount, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Então, ele liderou por 30 anos a Activision Blizzard, né? O cara sabe fazer o negócio. Acabou terminando meio mal, né? Meio não, bem mal, mas no final das contas ele ainda vendeu a empresa e, né? Ou ajudou na venda ali da empresa e ainda conseguiu tirar uma grana com tudo isso, né? Kotick, que adquiriu 90% da Activision Blizzard meados de anos 80, pode estar tomando os mesmos passos para a indústria de entretenimento com a aquisição da Paramount Global, podendo lhe dar acesso a inúmeras franquias de potência global da empresa, incluindo Top Gun, Missão Impossível, Storytrak e Transformers. Então, cara, se ele conseguir fazer essa aquisição aqui, se for verdade esse rumor, esse burburinho que saiu de que essa reunião era para a compra da Paramount para o Bob Kotick, então ele voltaria aos negócios, só que agora na parte de filmes, né? E seria dono das franquias gigantescas do cinema aí, como foi mencionado aqui na notícia, beleza? Para vocês terem uma ideia do quanto foi passado de informação, da galera ficou tão efervecida, eu até podia ter feito vídeo aqui, ganhado view com um sensacionalismo sobre o tema, seria legal, né, para as visualizações do canal, mas eu falei, não, vamos com calma, porque é um assunto muito sério para a gente poder vir aqui, né, mano, pô, falar um negócio desse, depois eu vou ter que fazer outro vídeo justificando, ah, não, pessoal, foi mal entendido e tal, eu preferi esperar um pouquinho, vou ganhar menos views por causa disso, mas não tem problema, pelo menos a gente fez um trabalho o mais correto possível para vocês. E aí, o Jess Corden, do Windows Central, está dizendo aqui, o Xbox não está comprando caras, caras da Paramount, ou seja, o Xbox, na verdade está falando que o Xbox não está comprando caras, tipo, os caras não estão comprando a Paramount, entendeu? A galera está tão, está tão assim, ah, meu Deus, a Microsoft vai comprar tudo e tal, que qualquer ventaniazinha que passa ali falando assim, ah, vai comprar isso, qualquer boato, a galera está abraçando assim, com uma força, um fervor, que até o Jess Corden está falando, não, galera, calma, caras, não está comprando a Paramount, o Xbox não está comprando, fica calmo, não é assim, deu risada ali e tal, brincou, porque ele achou engraçado e realmente, o pessoal está, meu Deus, é um alvoroço total. Mas é só para esclarecer vocês, seria legal comprar a Paramount, na minha opinião? Não, seria, cara, seria ter uma, a Microsoft, como está entrando para esse lance de streaming, né, de jogos e tal, ter algo de streaming de filmes para ela, pode ser importante, quem sabe agora ela vendo todo esse burburinho, ela não entre também ali e tente, né, de repente não dá certo com o bobcote que a Microsoft assuma. Mas, por enquanto, ok, por enquanto a notícia oficial é que bobcote que estaria querendo comprar, não a Microsoft, beleza? Espero ter explicado tudo para vocês, eu tentei aqui entender tudo antes de trazer esse conteúdo para vocês, e se esse conteúdo valeu, deixa um like, não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilha com a galera para a galera ficar mais bem informada aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! Música 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 Legenda Adriana Zanotto